Nós mexemos na pesca, a vida inteira prometeram melhorar a situação da pesca de Arraldo Cabo, mas foi no nosso governo, criando a guarda marítima, que nós tiramos mais de 30 quilômetros de rede de espera. Nós estamos aí avançando no combate aos arrastões e os pesqueiros já estão dando resultado, porque o pescador é nativo, o pescador é morador, é morador da Boa Vista, é morador da Caboclo, é morador de todos os bairros de Arraldo Cabo e nós temos valorizado esse profissional que é profissional que criou a história de Arraldo Cabo, eles prometeram e não fizeram, disseram que nós não fazíamos, mas tudo que nós prometemos nós estamos cumprindo e que o pescador não poderia ser diferente, porque eu fui criado no meio do pescador, tenho familiares pescadores e nós não poderíamos desonrar essa classe que criou a nossa história. É com trabalho, meu irmão, que tudo isso tem acontecido, é com determinação, é com um grupo que tem se doado no dia a dia, tem contado muito com o Reginaldo ao meu lado, trouxemos inúmeros investimentos para essa terra, se formos somar o que tem de investimento nesses quatro anos, nós já chegamos para mais de 40 bilhões de investimentos, parte já iniciou, outra parte está iniciando agora, a gente está falando de água de Monte Alto, o canteiro de obra do esgoto de Monte Alto, cerca de 11 bilhões, já vai iniciar na segunda-feira e vai virar realidade, porque eles disseram que não aconteceria, mas a bola de cristal dele está quebrada e tudo que nós prometemos nós estamos cumprindo e está acontecendo. Estamos lá com o Castelinho vendo uma nova realidade, disseram que não iria terminar, está lá, graças a Deus, terminando, porque o nosso governo tem início, meio e fim, os nossos trabalhos são reais, eu não estou aqui para prometer seis mil empregos, como mentiroso está prometendo, não, porque eu vou prometer que nós vamos continuar melhorando a nossa cidade e que os investimentos na rede de turismo e os investimentos no Porto do Ponte vão gerar emprego para essa população, mas não vamos mais gerar aquilo que eu não posso fazer, não fizeram oito anos, pelo contrário, fecharam álcool e criaram 1.500 desempregados dentro de Arraldo Cabo, agora eu quero prometer seis mil empregos, vamos até fora da pera, vamos até na verdade do nosso povo, vamos deixar a mentira de lado, estão prometendo passagem de graça em Arraldo Cabo, nunca deram nada à população, nunca deram atenção ao povo, nós não vamos prometer aquilo que nós não podemos fazer, mas nós já vamos sim levar esse projeto das combis aqui nos nossos morros, na comunidade, na vida industrial, na divisa com foguete em Cabo Frio, nós vamos levar lá para Monte Alto, para Figueira, até Pernambuco, para a gente estreitar aquele fone, passando, e isso está o nosso avião e nós vamos fazer.